A humanidade está entrando em extinção, e cientistas criam uma forma de energia ilimitada para salvar o mundo, mas o que era para dar ruim com toda certeza vai dar muito ruim. E esse é o filme Cloverfield Paradoxo, de 2018, e eu sou EF, o experimento do futuro. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um futuro onde as reservas de petróleo do mundo estão escassas, e todos os países estão na lutaria para conseguir o pouco que resta, e vemos um casal preso em um carro, pois o trânsito estava muito grande e ninguém sabia o que estava acontecendo. E simplesmente a energia acaba, e Michael começa a dizer que seria melhor se ela não for para esse último trabalho, pois eles poderiam resolver as coisas ali, mas ela fica com o cara de perdi meu brinco no amante, e não responde nada. Se passa alguns dias e vemos Ava no espaço, pois ela aceitou a última missão, e vemos uma equipe com os melhores cientistas e profissionais do mundo na Estação Espacial Internacional Shepard, tentando estabilizar um reator, pois dessa forma conseguiriam fazer uma energia ilimitada para o mundo parar com as lutarias, mas infelizmente depois de 47 tentativas, não funcionou, e eles já não sabem o que fazer. Os dias vão se passando, inicialmente deveria ser uma missão de poucos meses, para resolver, pois o projeto estava fácil, mas nessas tentativas se passaram dois anos e não conseguiram nada, e se o mundo já estava ruim antes, quer dizer que agora está muito pior. Ava acorda em mais um dia, e liga para Michael, e ele diz que estava com muitas saudades, pois não aguenta mais ficar olhando pela tela do computador, e diz que os países estavam invadindo para pegar a reserva de petróleo, e quando ele vai falar que precisavam conversar sobre o que aconteceu, o sinal simplesmente cai. E Ava coloca um vídeo dos seus pequenos mequetrefs, e nisso vemos que algo aconteceu. Todos estão curtindo seus momentos de folga, e cada um ali é o melhor do seu país para cada função. E aqui vemos que tem algo muito errado, pois o brasileiro é o médico, e até aí ok. Mas galera, o problema é que o nome do cara é Monk, e ainda tem cara de mexicano. Se ainda fosse Sérgio ou Jorge, seria outra coisa. Volkov começa a criar briga, pois essa missão deveria durar três meses, e já estava há dois anos, e só estavam vivos porque ele era o melhor e mantém o oxigênio puro no lugar. Ele não está mais aguentando fazer aquilo, e geral começa a ficar nervoso com aquela situação, mas não tinha o que fazer, pois todos estavam no mesmo barco, então eles se preparam para o próximo disparo, e torcem para dar certo. Eles colocam um giroscópio, e começam a assistir um cientista falando do perigo de tentar usar aquela máquina, pois pode causar um erro no contínuo tempo e espaço, e trazer criaturas, ou levar a terra para outro lugar. Mas eles precisam ignorar aquela informação, ou as coisas poderiam ficar pior. E Monk, o brasileiro, pede para orar antes de começar, mas como a maioria é cientista, ficam debochando. Mas o que eles não sabem é que Deus trabalha de formas diferentes, pois quando ligam o reator, começa a funcionar, e chega nos níveis de energia que precisavam. E agora todos começam a comemorar, pois tudo estava dando certo. Mas uma voz do alto diz... E tudo começa a pegar fogo, pois a vida tem dessas coisas, e o sistema não estava preparado. Eles começam a verificar o que aconteceu, e muitos sistemas sofreram avarias graves, mas poderiam consertar. Mas aí que está o problema, pois quando é para dar ruim, com toda certeza vai dar ruim, pois eles percebem que a terra sumiu, e não conseguiam localizar nada. Então, agora estava a deriva no espaço, com os sistemas comprometidos, e o capitão Jason vai para o quarto chorar, porque tudo estava fora de controle. Ele se recompõe, pois precisa se mostrar como líder, e perguntam o que eles poderiam fazer para resolver, e seria possível consertar, mas o sistema de orientação estava fora de controle, e se tiver quebrado, não teria o que fazer. Então eles começam a se preparar para arrumar os circuitos, pois ainda precisavam manter o oxigênio e os sistemas básicos funcionando. Andando pela estação, encontram com Ling assustada, pois ela começou a escutar um som estranho saindo da parede, e geral fica com medo, pois não tem como ter nada ali. Pois só haviam os circuitos da nave, mas Jason manda abrir, e aí que tem a surpresa, pois simplesmente aparece uma mulher presa entre os cabos, e ninguém quer cortar os cabos por ela. Mas ela fala o nome da Ava, e ela percebe que eles se conheciam de alguma forma, e quando conseguem atirar da parede, ela estava cheia de fios dentro do corpo, como se ela tivesse aparecido ali do nada. Na Terra, Michael acorda no susto com uma explosão, e toda a luz da cidade acabou, e a cada dia estava ficando pior, então ele tenta ligar para seus superiores, mas não havia sinal, e Ava não estava atendendo. Na estação, ele descobre o real problema do sistema, pois o giroscópio simplesmente sumiu, e todos percebem que isso fazia parte do paradoxo, então provavelmente a Terra não sumiu, eles que foram levados para outro lugar da galáxia, o que era muito pior. E agora precisam tratar a nova tripulante, pois ela poderia saber o que estava acontecendo, e pela nave começam a acontecer muitas anomalias, como objetos se movendo sozinhos, e itens desaparecidos. Schmidt chama Ling para mexer nos motores, porque eles não queriam seguir as ordens do Jason, e começam a fazer modificações escondidas. Já avisei que vai dar merda isso. E Volkov vai no banheiro, e começa a sentir como se algo estivesse no corpo dele, fazendo movimentos involuntários. Então ele vai até a impressora 3D, e faz uma arma, e vai para cima dos dois, mas ele não estava normal, pois alguma coisa está fazendo ele surtar, e do nada ele começa a ter vários bugs no sistema, e cai fazendo a tremidinha do bumbum. Ninguém entende o que estava acontecendo, e o levam até a enfermaria, e Monk diz que aquilo não parecia ser uma doença, e do nada ele vomita as minhocas da estação. Então realmente estavam sofrendo pelo paradoxo. Então eles estavam em uma realidade, que não era deles, e isso explicaria tudo. A mulher se recuperou com a tecnologia futurista deles, e chama Eva para conversar, pois aparentemente elas se conheciam de muito tempo. E ela diz que nessa realidade, ela era a verdadeira engenheira da nave, e diz que Ling não deveria estar ali, pois ela não passou no teste final. E como precisava causar uma treta de leve, diz que Schmidt estava infiltrado, pois ele veio a mando da Alemanha, para estragar o projeto, e eles não queriam acreditar. Mas olhando no sistema, eles encontram várias mensagens criptografadas da Terra, mandando atrasar o lançamento, até vencer a Rússia. Então Jason fica com raiva, e o prende, pois eles perderam esse tempo todo, sendo que já poderiam estar em casa há muitos meses. Mas ele diz que não sabia o que estava acontecendo. Michael não sabe o que fazer, e não consegue contato com ninguém, então vai até o hospital onde trabalha. Mas quando chega, tudo já estava destruído, e ele vê uma sombra enorme passando pela cidade. E do nada, uma jovem começa a gritar, pois ela foi a única sobrevivente. E ele não sabe o que fazer, e quando o sinal volta, recebe a mensagem, que o hospital estava destruído. Então ele pede para ficar escondido no bunker do seu amigo, e sinto que já vi esse lugar em outro filme. Gordon é o mecânico da nave, e está soldando algumas partes avariadas, quando seu braço entra na parede, e começa a ser sugado. Mas o pessoal consegue o tirar a tempo. O problema é que seu braço ficou, mas ele não sentia nada, como se tivesse nascido assim. E eles não sabem como explicar aquilo, e Schmidt está preso quando sua cela abre, e ele chama o pessoal, pois havia um braço solto, andando pelo local. E aqui vem outro ponto, que explica tudo o que estava acontecendo. Pois na verdade, esse Schmidt não é um traidor, mas sim sua versão da Terra 2. Mas como estavam naquela terra, seus dados foram modificados. O braço começa a pedir uma caneta, e como eles precisavam de alguma pista, entregam. E ele fala para abrir o corpo do Volkov, mas Monk não está com coragem para fazer isso. Então Ling abre, e encontra o giroscópio, e não havia explicação para aquilo aparecer ali. Mas agora poderiam resolver muitos problemas, pois o sistema conseguiu localizar a galáxia, e eles estavam do lado contrário, mas conseguiram encontrar a Terra. Conectando na Terra, eles veem que o mundo entrou em lutaria, quando a Shepard foi destruída. Então eles chegaram naquele mundo, quando o experimento deles já havia dado errado. Pois aquele experimento é a única forma de acalmar os países. Agora eles têm apenas duas chances de conseguir reverter esse problema, e uma usaria para voltar para casa, e a outra para ligar o gerador. Então Ling vai ligar o sistema de refrigeração, mas acaba ficando presa na sala, que se enche de água. E a vedação da sala é variada, e tudo congela ao contato do espaço. Então a equipe estava cada vez menor, e não teria como concluir o trabalho. Então ficariam presos para sempre. A mulher misteriosa se chama Mina, e diz que na Terra dela, ela fazia a função da Ling, então sabe como resolver o problema. Mas precisaria tirar o Schmidt do cargo, pois não confia nele. E galera, não sei porquê, mas uma mulher com a cara dela, também não é muito confiável não. Parece que o corpo veio, mas a alma ficou na outra Terra. Ava quer saber por que elas se conheciam tanto, e ela diz que elas foram melhores amigas naquele mundo, mas ao contrário dela, a versão daquela Terra decidiu ficar com os filhos, e aqui vem as revelações, pois ela só aceitou ir para a missão, pois colocou baterias em casa, pela falta de energia no mundo. Mas a casa pegou fogo, e o resto vocês já sabem. Naquela Terra, seus mequetrefs ainda estavam vivos, e sabemos como os seres humanos são egoístas, pois ela chama Jason para conversar, e diz que faria tudo o que precisassem, mas no fim da missão, ia ficar naquela Terra. E galera, acho que ela esqueceu que eles têm uma mãe, e ela deixou o marido na outra Terra. Eles tentariam mais uma vez ligar o reator, e poderiam voltar, e Gordon desligaria o sistema de oxigênio, para usar o máximo de energia no reator. E tudo parecia que ia dar certo, o problema é que tudo começa a ser puxado, por uma força magnética, e ele acaba sendo engolido pela parede, e um tanque de oxigênio explode, e destrói um pedaço da nave, e nunca vi pessoas tão azaradas assim. Mina faz os cálculos, e percebe que o anel da nave, estava entortando, e se continuar assim, a nave será partida ao meio, e todos dariam aquela falecida de leve, então eles precisariam de uma equipe, para soltar o anel. Que porra é essa, Barreco? E essa seria a única chance, de salvar a tripulação, e Jason, Ava e Monk, conseguem chegar até o local, mas só poderia ser solto, com a porta fechada. Então Jason se sacrifica, pois ele era o capitão, e Ava era a única, que sabia fazer todas as funções, e na Terra, Michael sente que vai dar ruim, e faz um vídeo de despedida, pois pior que tá não fica. Ou será que não? É o grande momento, e eles começam a se preparar, para a próxima tentativa, mas Minnie estava tramando algo, pois desmaia Ava, e coloca uma cápsula para a Terra, e dá um tiro no careca Monk, para ele entregar a chave de lançamento, pois na verdade, ela não estava ali para os ajudar, mas sim para tentar salvar sua Terra, que era a mais importante, e não tem como eu julgar, pois a nave deles foi destruída. Schmidt tenta lutar, pois eles precisavam voltar para casa, mas ele é muito lerdo, e consegue apanhar, e levar um tiro, de uma mulher com 2 metros, e 35 quilos, e galera, é igual apanhando o cabo de vassoura parado, tem que ser muito merda mesmo, e Mina vai atrás da Ava, e diz que ela poderia ir para a Terra, viver com sua família, mas precisaria deixar a nave com eles, e as duas começam uma lutaria nervosa, mas Ava consegue vencer. Schmidt ainda está vivo, pois ele era o sobrevivente, e eles se preparam para o último lançamento, pois não sabem se vai dar certo, e Ava grava uma mensagem para Ava daquele mundo, e diz para ela não cometer os mesmos erros que ela cometeu, e eles fazem o lançamento, e voltam para casa, e agora tudo estava resolvido, pois no segundo lançamento, conseguem estabilizar o sistema, e conseguiram produzir energia ilimitada, eles agora poderiam voltar para casa, o problema é que com isso tudo, a Terra ficou ferrada, e Michael recebe uma mensagem, que ela estava voltando para a Terra, e ele fica desesperado pedindo para cancelar, mas acho que agora, já é tarde demais. É galera, e vocês achando que estão com problemas, imagina ficar dois anos fora de casa, e quando conseguir voltar, descobre que não tem mais casa. E esse foi o filme Cloverfield Paradoxo, então deixa o like, se inscreve, porque vamos quebrar o paradoxo dos 200 mil inscritos, e chegar nos 500 mil da loucuragem. Agora vou nessa, obrigado a todos, e fui! Tchau!